Anshanti! Namastê! Seja bem-vinda, seja bem-vinda ao canal da Casa Shanti. Eu sou o professor Afonso, estou falando direto aqui da pousada Águas Claras e, aliás, está passando aqui um cupom de desconto. Se você quiser vir para Búzios, passar uns dias curtindo essa cidade maravilhosa e fazer as minhas aulas de yoga e ainda ganhar um desconto na sua hospedagem, está aqui de novo o cupom de desconto. Você entra no site da Águas Claras e coloca a palavra yoga, que você vai ganhar um desconto e ainda vai poder fazer as minhas aulas de forma gratuita. Então, eu vou guiar essa aula agora para os meus alunos e você já sabe, eu vou gravar essa aula e compartilhar com vocês. Estou vendo que está chegando muita gente nova aqui no canal. Essa aula aqui, se você é novato, não é uma aula para você, porque eu não vou ficar no tapetinho, mas saiba que aqui você encontra playlists com aulas para iniciantes. Nós temos uma playlist com 38 aulas para iniciantes. Começa por elas e depois você pode vir por aqui. E não deixa de conferir as outras playlists, que a gente tem o yoga sagrado, tem yoga no hidrato, tem meditação, tem muita coisa aqui no canal. Por isso, eu já peço para você deixar o seu like, para que o canal possa crescer mais e mais. Nosso objetivo é chegar nos 70, a gente já ultrapassou há muito tempo 70. Nosso próximo objetivo, a nossa meta é chegar em 100 mil. 100 mil praticantes de yoga inscritos aqui no canal, praticando com a gente. Eu lembro que aqui a gente tem vídeos diários, segundas, desculpa, terças, quintas e sábados, nós temos práticas de yoga completinha para vocês. Uma boa prática e lá no final da aula a gente se encontra aqui de novo para a gente continuar o nosso papo. Pratica, vai com tranquilidade e lembra do mantra. Se esforce, mas nunca se force. Boa prática. Boa prática. Vamos lá. Então, nós vamos dar início a nossa prática, trazendo as nossas mãos unidas diante do peito, palma com palma, os antebraços paralelos ao solo, e nós vamos entoar juntos três vezes o mantra OM. A gente sempre inicia a prática entoando o mantra OM. Quando a gente entoa o mantra OM, a gente atrai para perto de nós as boas energias, os bons auspícios, os olhares das divindades para a nossa vida. Então, inspire bem profundo pelas narinhas. A gente sempre inicia a prática. Aum Aum Então faça mais uma inspiração bem profunda Quando soltar o ar, vá relaxando os braços e posicione as suas mãos em shiva mudra Lembra que o recomendável é que as mulheres coloquem a mão direita no colo E o dorso da mão esquerda sobre a palma da mão direita Os homens ao contrário, mão esquerda no colo Dorso da mão direita sobre a palma da mão esquerda Observando dessa maneira a nossa polaridade energética Mas lembre-se que aqui a gente trabalha a linha do Tantra E portanto reconhecemos ambas as energias dentro de nós Energia masculina e a energia feminina Portanto nas aulas você pode posicionar as mãos do jeito que você se sentir mais confortável E da maneira como você se identifica Quando nós posicionamos as mãos dessa maneira em shiva mudra Isso já induz a nossa mente a entrar num processo de introspecção E aumenta a nossa receptividade para que a gente possa receber os ensinamentos Os benefícios que são transmitidos através de uma prática de yoga As mãos posicionadas, a coluna bem alinhada Como se um fiozinho de luz puxasse o topo da sua cabeça na direção do teto Procure trazendo a pontinha do nariz na mesma linha do umbigo E as orelhas na mesma linha dos ombros Aproveite e relaxe um pouquinho os ombros Afastando os ombros das orelhas Dando um bom espaço entre os ombros e as orelhas Feche os olhos se você assim sentir que é confortável Relaxe os músculos do rosto Mantendo o seu rosto com uma expressão serena Com uma expressão suave E nos primeiros instantes da prática Volte a sua atenção para a sua respiração Se conecte com a sua respiração Perceba o ar entrando e saindo do seu corpo Perceba a temperatura do ar quando entra Note que há uma diferença na temperatura quando o ar sai Perceba os movimentos que o seu corpo faz enquanto você respira Mas, principalmente Comece a perceber a ligação que existe Entre a sua respiração e a sua mente No Ayurveda Ciência irmã do Yoga A gente fala que as narinas São as portas da mente Então se você respira Muito rápido A sua mente vai agitar Se você respira com calma e com tranquilidade A sua mente vai acalmar Vai tranquilizar E é a busca Dessa mente mais tranquila Mais calma Que a gente A gente encontra A calma e a tranquilidade dentro Da nossa própria mente Encontramos a calma e tranquilidade no nosso próprio ser E com essa mente mais calma Com essa mente mais tranquila Nós damos início a um processo que nós chamamos de Tarana Que é a concentração mental Então a partir de agora Com a mente mais concentrada Mais tranquila Iniciamos o nosso Pudya A transmissão de energia Através de visualizações A partir de agora Visualize Sinta e perceba Mentalize uma grande nuvem de luz Dourada Brilhante Como o sol nascente Vinda do infinito Vinda do cosmos Vinda das montanhas Da natureza Do mar Em sua direção Visualize E mentalize Essa energia Dourada Brilhante Como o sol Se aproximando E envolvendo Todo o seu corpo físico Do topo da cabeça Até a pontinha Dos dedos Dos pés Comece a mentalizar Essa energia Dourada Brilhante Como o sol Envolvendo Cada célula Do seu corpo Te harmonizando Acalmando Purificando E protegendo Mentalize Que essa energia Brilhante Percorre E preenche O centro Do seu peito Envolvendo O seu corpo Emocional Retirando Daí As angústias Os medos Os bloqueios As tensões Emocionais E trazendo Para você A coragem A autoconfiança E o amor próprio Comece a mentalizar Essa energia Brilhante Envolvendo A sua mente Clareando Clareando As suas ideias Seus pensamentos Para que durante Toda a prática Você possa manter A sua mente tranquila Conectada Com energias Superiores E para que Ao final Dessa prática Você possa Manter A sua mente Tranquila E tomar As decisões As atitudes Que você sabe Que precisa tomar Na sua vida Escolhendo caminhos Que te levam Em encontro A sua felicidade E então Mentalize Que essa energia Muito brilhante Se direciona Para o centro Da sua testa E forma Um pequeno Pontinho de luz Entre as suas Sobrancelhas Envolvendo Purusha O seu eu espiritual Dessa maneira Você desperta O seu terceiro olho Olhar da consciência Do equilíbrio Da espiritualidade E começa a criar Um desejo Muito sincero Dentro de você De que todos os seres Possam usufruir Da sua disciplina E da sua prática Por estar aqui E agora Comece a mentalizar Essa luz dourada Do centro Da sua testa Então se expandindo Como a fumaça De um incenso E preenchendo De energia dourada Todo esse espaço Envolvendo Circulando Cada pessoa Aqui presente Criando entre nós Um elo de amizade De companheirismo E um grande campo De força E de união Depois mentalize Que essa energia Se expande mais E vai expandindo Também O seu campo aurático Mentalize Essa luz brilhante Chegando na sua casa No seu trabalho Nos seus locais De estudo Nos lugares Que você frequenta Visualize Essa energia pura Essa energia divina Envolvendo Envolvendo As pessoas As plantinhas E os animaizinhos Que convivem Com você Na sua rotina Vai então expandindo Ainda mais Essa energia brilhante E visualiza Essa luz dourada Envolvendo Todo o nosso planeta Envolvendo O sol A lua As estrelas Todos os planetas Todos os astros Criando assim Um universo Onde todos os seres Reconheçam A divindade E onde todos Estejam conectados Com a sua luz interior Vá unindo A ponta Dos seus polegares Faça um giro Com as suas mãos Leve as suas mãos Em Anjali Mudra Diante do rosto E com as pontas Dos polegares Toque o centro Da testa Estimulando o Angna Chakra Ponto de equilíbrio De intuição E de espiritualidade Faça uma pequena pressão Com a pontinha dos polegares No centro da testa E nesse momento Faça uma prece sincera Ao Criador A natureza Faça um pedido Um agradecimento Coloque uma intenção Coloque um propósito Para a sua prática Coloque um propósito Para o seu dia Oferecendo a sua prática Oferecendo o seu dia A um propósito maior Om Que ele proteja você e eu Que ele nutra você e eu Que trabalhemos juntos Com energia e vigor Que o nosso conhecimento Seja luminoso E realizador Que nunca confundamos O que somos Com os papéis Que representamos Que haja paz em cada um Paz entre nós E paz no mundo E que nunca esqueçamos Que o autoconhecimento Leva embora O sofrimento Faça mais uma inspiração Profunda pelas narinas E ao exalar Com seus polegares Toque o centro do peito Unindo os seus pensamentos E as suas emoções Na sua próxima inspiração Abre os olhos Respire conectando o abdômen Traz o seu umbigo Bem para dentro Na próxima inspiração Abre os seus braços Na altura dos ombros E ao exalar Desça com a sua mão direita Ao solo Alonga o braço esquerdo Em cima da orelha esquerda Gira a cabeça Olha para a mão Que está lá no alto E faça algumas respirações Bem profundas Sentindo os espaços Que você está criando Para o seu corpo Utilize esses espaços Para respirar profundo Conecta bem a respiração Pelas narinas Os lábios fechados Sinta o ar entrando e saindo E perceba os movimentos Principalmente na região Das suas costelas A cada inspiração As suas costelas Se expandem Os pulmões Se enchem de ar De energia De prana E a cada exalação Eles se recolhem Um pouquinho E você sente o prazer Que é respirar bem profundo Na próxima inspiração Na próxima inspiração Você volta para a postura neutra Com os braços na altura dos ombros E ao exalar Você já desce Para o outro lado Traz o braço direito Sobre a orelha Gira a cabeça Olha lá Na palma da mão E o seu objetivo Dessa manhã Dessa manhã Quem conhece a respiração O Jai Começa a respiração O Jai Se você não conhece Tudo bem Apenas respire Bem profundo Saudação ao sol Surya Namaskar Momento de energizar o corpo Eleve os braços Inspire e olhe Para as suas mãos No alto Inspire e recolhe o corpo Desce o máximo que você puder Encosta o queixo no peito Inspire e olhe um pouquinho Para frente Ao exalar Leve os dois pés atrás Bem devagar Desce em Chaturanga Quem puder Sem encostar o corpo no chão Inspire em Urdhva Mukha Abre o peito Uma inspiração longa Exala Adho Mukha Postura do cachorro Olhando para baixo Dá uma olhada Lá na direção do umbigo Traz o umbigo para dentro Empurra a palma das mãos Contra o solo E respire bem profundo Nessa postura Um Respira profundo Vamos fazer uma aula Bem contadinha Dois Respira o corpo Bem paradinho Três Alonga Quatro Respira Cinco Na próxima Inspiração Caminha à frente Alonga os joelhos Expira Volta em Uttanasana Levando o queixo no peito Cresça o tronco e os braços Inspira grande Olha para as mãos no alto Exala Mão diante do peito Em Samastit Hei Segunda vez Inspira Cresce Expande Exala Desce Encoste o seu queixo no peito Inspira Olha lá para frente Ao expirar Leva os dois pés atrás Bem devagar Desce em Tchaturanga Se pudesse encostar o corpo no chão Inspira em Urdhiva Mukha Abre, expande Exala Adho Mukha Olha lá na direção do umbigo E fica com seu corpo bem paradinho nessa postura Respira profundo Um Respira Dois Empurra a palma das mãos contra o solo Três Observa sua respiração Afunda o peito Quatro Conecta a respiração Cinco Na próxima Inspiração Caminha à frente Alonga os joelhos Expira e volta em Uttanasana No queixo Vai no peito Cresça o tronco e os braços Uma inspiração grande Olha para as mãos lá no alto Exala Mão diante do peito Em Samastit Mais uma vez Inspira Cresce Exala Recolhe o corpo inteiro Encosta o queixo no peito Inspira Olha para frente Ao expirar Leva os dois pés atrás Desce em Tchaturanga Inspira Inspira em Urdhva Muka Abre o peito Expira em Adho Muka Olha lá na direção do umbigo E fica com o corpo bem paradinho nessa postura Respira Um Respira Dois Se os calcanhares puderem tocar o solo Excelente Três Se não puder pode até dobrar um pouquinho os joelhos Quatro Afunda todo o peito Cinco Na próxima Inspiração Caminha à frente Alonga os joelhos Exala Volta em Uttanasana No queixo Lá no peito Cresça o tronco e os braços Inspira Grande Olha para as mãos no alto Exala Mão diante do peito Em Samastit Quarta vez Inspira Cresce Expande Exala Recolhe Encosta o queixo no peito Inspira Olha à frente Ao exalar Leva os dois pés atrás Chaturanga Inala Urtva Mukha Exala Adho Mukha Olha lá na direção do umbigo E permaneça na postura Com respirações profundas Um Quem conhece a respiração Jai Usa a respiração Jai Dois Deixa os pés afastados na largura do quadril Três Excelente Quatro Afunda bem o peito Cinco Caminha à frente com os dois pés Alonga os joelhos Inspira Exala Leva o queixo no peito Cresça o tronco e os braços Inspira grande Olha para as mãos no alto Exala Mão diante do peito Mais uma vez Inspira Cresce Exala Recolhe o corpo Sinta como seu corpo vai sendo aquecido Inspira Olha à frente Ao exalar os dois pés atrás Desceu em Chaturanga Inala Em Urtva Mukha Abre o peito Exala Em Adho Mukha Olha lá na direção do umbigo E permaneça nessa postura Respira Um Respira Dois Alonga Três Respira Quatro Cinco Na próxima Inspiração Caminha à frente Alonga os joelhos Respira Volta em Uttanasana Com o queixo no peito Cresça o tronco e os braços Inspira grande Olha para as mãos no alto Exala As mãos unidas diante do peito Em Samastitri A gente vai utilizar o Surya B Como base para os nossos asanas de força Então inspira profundo Exala Relaxa os braços Faz mais uma inspiração bem profunda E ao exalar Dobre os joelhos Encosta a pontinha dos dedos das mãos no solo Inspira Eleva os braços Alonga os joelhos Exala o queixo no peito A testa nas pernas Inspira Olha para frente Ao expirar Leva os dois pés atrás E desce Inchaturana Inspira Cachorro olhando para cima Expira Cachorro olhando para baixo Pé esquerdo Lá atrás no alto Inspirou No meio das duas mãos Solta o ar Inspira Olha para frente Exala o pé direito no solo atrás Postura do guerreiro 1 Inspira Sobe E a gente vai permanecer aqui Por algumas respirações Dobra bem o joelho esquerdo Traz energia e força para as pernas Abre o peito Eleva o queixo Respira 1 Alonga bem os braços 2 Isso Abre o peito Respira profundo 3 Conecta bem a sua respiração 4 Sem pressa 5 Faça mais uma inspiração Quando exalar Desce em Chaturanga Inala Em Urdhivamukha Exala Em Adho Mukha Pé direito Lá atrás no alto Inspirou No meio das duas mãos Solta o ar Inspira Inspira Olha a frente Exala o pé esquerdo No solo atrás Guerreiro 1 Na inspiração Respira profundo Fica na postura Ou Respira 2 Rissu 3 Busca força Lá na respiração 4 Eleva o queixo Para melhorar a autoestima 5 Mais uma inspiração Exala Desce em Chaturanga Inala Urdhivamukha Abre o peito Exala Adho Mukha Caminha ou salta Com os dois pés à frente Alonga os joelhos Inspire Solta o ar O queixo No peito Flexione os joelhos Postura da cadeira Utkatasana Inspire Exala Volta em Uttanasana No queixo Lá no peito Inspira Olha a frente Exala os dois pés Atrás Chaturanga Lindas Inala Urdhivamukha Exala Adho Mukha Pé esquerdo Lá atrás no alto Inspirou No meio No meio das duas mãos Solta o ar Inspira Olha a frente Exala o pé direito No solo Postura do guerreiro 1 Inspira Sobe Você já conhece a postura Fica um pouquinho nela Respira Quando você sentir que já está legal Leva as mãos diante do peito E gira o peito Na mesma direção do quadril Inspira Abrindo os braços Na altura dos ombros Exala Olha na mão esquerda Dobre o joelho Traz energia para a perna Sustenta a postura 1 Concentra 2 3 4 5 Entra na postura do guerreiro 1 Inspira O peito gira todo para frente Exala Chaturanga Inala Urdhva Mukha Exala Adho Mukha Pé direito Lá atrás no alto Inspirou No meio das duas mãos Solta o ar Inspira Olha a frente Exala o pé esquerdo No solo Inspira Guerreiro 1 Fica Um pouquinho Quando você sentir Que já está tranquilo Exala Com as mãos diante do peito Gira o peito Gira o peito na direção do quadril E abra os braços Na altura dos ombros Inspirando Olha para a mão direita Dobre o joelho Traz energia para a perna Sustenta a postura Virabhadrasana Dois Um Concentra o olhar Um pontinho fixo Dois Três Quatro Força na perna Dobre o joelho Dobre o joelho Cinco Postura do guerreiro 1 Gira o peito Todo lá para frente Inspira Expira Chaturanga Dandasana Desce devagar Sente o poder Dos seus braços Inspira Urduva Mukha Abre o peito Expira Adho Mukha Caminha o salto A frente com os dois pés Alonga os joelhos Inspirando Exala Leva o queixo No peito Cresça o tronco E os braços Inspira grande Olha para as mãos no alto Ao exalar Abre os braços Pela lateral Encosta a palma Das mãos na coxa Faça mais uma Inspiração bem profunda E exalando Dobre os joelhos Encosta a pontinha Dos dedos Das mãos no chão Inspire Novamente Elevando os braços Descola o abdômen Da coxa Exala E desce Inspira Eleva a frente Expira Leva os dois pés Atrás Chaturanga Dandasana Inspira Urduva Mukha Expira Adumuga Pé esquerdo Lá atrás No alto Inspirou No meio Das duas mãos Solta o ar Inspira Olha a frente Exala O pé direito No solo Sobe na postura Do guerreiro um Inspirando Segura o peito Cheio de ar Segura 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 Solta o ar Mão diante do peito Entra na postura Do guerreiro dois Inspira Segura com o peito Cheio Expira Alonga o joelho Mais uma inspiração Exala Triconassa Olha para a mão direita Que está lá no alto Contrai o abdômen E segure Respirando profundo Um Alonga bem A perna da frente Dois Contrai bem o abdômen Três Respira Sem pressa Quatro Respira Cinco O braço direito Te puxa lá para o alto Inspira Sobe Exala Guerreiro dois Inala Guerreiro um Exala Chaturanga A perna da dança Inala Urduva mukha Exala Adho mukha Pé direito Lá atrás no alto Inspirou No meio das duas mãos Solta o ar Inspira Olha a frente Exala O pé esquerdo No solo Lembra de segurar Com o peito cheio Inspira Um pouquinho Segura 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 Exala Mão diante do peito Guerreiro dois Inspira Segura um pouquinho Exala Alonga o joelho direito Inspira de novo Expirando Triconassana Mão direita Desce Mão esquerda Sobe Olha para a mão Que está lá em cima E se permita Ser Um triângulo Uma pirâmide Respira Um Pode deixar a mão direita Lá embaixo Dois Três Quatro Cinco Brás esquerdo Te puxa lá para o alto Inspira Solta lá Postura do guerreiro dois Inspira Postura do guerreiro um Expira Chaturanga Dandas Inspira Urduvamukha Expira Adumukha Caminha Solta a frente Com os dois pés Alonga os joelhos Inspirando Solta o ar E leva o queixo No peito Cresça o tronco E os braços Inspira grande Olha para as mãos No alto E ao exalar Traz as mãos unidas Diante do peito Em Samastê A partir daqui Faça mais uma Inspiração bem profunda E quando solta o ar Dá um grande passo Com o pé direito Lá para trás Inspira grande Exala Gira o pé esquerdo Para frente Suba suas duas mãos Lá no alto Inspirando Entrelaça os dedos Das mãos Soltando o ar Incline O seu corpo Para a esquerda Como quando a gente Faz a postura Da meia lua de pé Inclina E sustenta Com respiração profunda Vamos fortalecer Todo o nosso tronco Respira Inclina Meio tronco Inclina Um Respira Dois Respira Três Os dois joelhos Bem alongados Quatro Tensione as pernas Tensione um pouquinho As suas coxas Cinco Na próxima Inspiração Retorna ao centro E ao solta o ar Coloca a mão direita No quadril Inspira Olha para a mão esquerda Que está lá no alto E ao exalar Leva a palma da mão esquerda No solo Na frente do rosto Na próxima inspiração Gira o ombro direito Para o teto Gira a cabeça Olha na direção Do ombro direito Se você quiser Você pode apontar A pontinha dos dedos Da mão direita Para o teto E respira profundo Um Dois Excelente Faz uma torção Nas suas costas Três Excelente Quatro Tenta enxergar o dedo Da mão que está lá em cima Cinco Fica na postura Inspire profundo Ao exalar A mão direita Vai lá no solo Coloque as suas mãos Nas suas pernas Ou segure no dedão Dos pés Inspira Olha lá para frente E exalando Usa a força dos braços Para puxar o topo da cabeça Lá na direção do solo Em Prasarita Padottanasana Contrai o abdômen E alongue o seu corpo Respira Um Respira Dois Usa a força dos braços Para ajudar Três Não só segura Pega o braço E puxa Quatro E tenta profundo Usa a força do braço Cinco Inspira Olha para frente Solta o ar Junta as suas mãos Em Anderimudra Diante do peito Eleva o seu tronco Inspirando E ao exalar Entrelaça os dedos das mãos Inspira Os braços Sobem lá no alto Exala Inclina o corpo Para a direita E sustenta Com respiração profunda Inclinou o corpo Para a direita Contrai as pernas E os glúteos E respira Um Respira Massageando os rins Dois Três Isso Leva o umbigo Lá para dentro Quatro Cinco Retorna ao centro Inspirando E ao exalar A mão esquerda Vai no quadril Olha para a mão direita Que está lá no alto Inspira grande E quando solta o ar Conecta a palma da mão direita No solo Na frente do rosto Gira o ombro esquerdo Para o teto Se você quiser Sobe com a mão esquerda também E permaneça na postura Sinta a torção Que você está fazendo na coluna Respira Um Sinta como você está Destravando o corpo Dois Alongando Acalma a respiração Três Desfaz as tensões do rosto Quatro Respira Cinco Ainda na postura Inspirou Exala A mão esquerda Desce De novo Segure nas suas pernas Ou no dedão dos pés Inspira Olha lá para frente Exala Desce com o topo da cabeça Lá na direção do solo E respira profundo Um Respira Dois Respira Três Respira Quatro Tranquilo Estou aqui Cinco Inspira Olha para frente Solta o ar Junta as mãos diante do peito Palma com palma Na próxima Inspiração Eleva o tronco E ao exalar Relaxa os braços Abre os braços na altura dos ombros E gira o pé esquerdo aqui para frente Inspira Inspira Faça mais uma inspiração profunda E quando solta o ar Relaxa os braços Transfira o peso do corpo para o pé esquerdo Flexione o joelho direito pela frente Abri ele pela lateral E com a ajuda das mãos Encaixa o pé direito mais alto Que você puder Quem conseguir colocar o pé em arda Padmasana É como se você fosse fazer a postura do lótus Ou a coxa O pé direito Lá no alto Pode fazer isso Tá? Mão diante do peito Afasta as mãos Na largura dos ombros E cresce Lá no alto E respira Um Respira Dois Respira Três Quatro Se cair monta de novo Cinco Inspirou Exala Isso faz bem devagar Devolva o pé ao solo A gente vai repetir para o outro lado Da mesma maneira A perna que estava embaixo Ela descansa em cima agora Então sobe Lembra que você pode colocar a planta do pé Ou trazer o pé Como na postura do lótus Equilibra Afasta as mãos da largura dos ombros E depois Alonga lá Para o alto Alonga a coluna Respira Um Respira Concentra Dois Olha para um pontinho fixo Três Quatro Cinco Inspirou Exala Desfaz bem devagar Os dois pés no solo Se precisar Movimenta um pouquinho o tornozelo De um lado Do outro Encoste a palma das suas mãos aqui na lateral das suas coxas Faça mais uma inspiração bem profunda Quando solta o ar Dobre os joelhos Pontinha dos dedos das mãos no solo Inspira Leva os braços Postura da cadeira Exala Alonga Tenta encostar a palma da mão toda no solo Leva o queixo no peito Traz o umbigo para dentro Contraia o abdômen Se a sua mão não chega no chão Encosta a mão na perna Não tem problema Mas fica nessa postura Por alguns instantes Tenta aprofundar Se você quiser inclusive dar um abraço nas suas pernas Você pode fazer isso Mas alonga Alonga Leva o umbigo lá para dentro Para massagear os órgãos internos Deixar o corpo suar um pouquinho mais Desintoxicar Alongar Criar espaços Respira bem profundo na postura Eu sei que é um pouquinho mais difícil respirar Porque o abdômen está bem contraído E o corpo bem fechadinho Para acalmar o sistema nervoso Excelente Inspira Olha lá para frente Exala Caminha o salto lá para trás E desce Inchaturanga Inala Urduvamukha Abre o peito Exala Adumukha Leva os dois joelhos lá para frente Perto dos seus punhos Cruze as pernas atrás do quadril Senta com o bumbum no chão E aí vou dar duas opções Coloca suas mãos lá atrás Com os punhos apontados para o fundo da sala Você pode alongar suas duas pernas à frente Subir o quadril E concentrar e encostar a pontinha dos dedos dos pés no solo Se for muito difícil Coloca a planta dos pés no chão Pés na largura do quadril E de novo Sobe E a ponta do nariz aponta para o teto Não deixe a cabeça ficar caída Ponta do nariz para o teto Respira Um Respira Dois Aperta as mãos do solo Três Imagina um fiozinho puxando o quadril lá para o alto Quatro Respira Cinco Quando soltar o ar Senta no meio das duas mãos Flexiona o joelho direito Planta do pé direito na coxa esquerda Inspira Sobe Exala Entra em Janusir Shas Coloca os dois ombros da mesma altura Respira profundo Um Tenta aprofundar mais um pouquinho Dois Sinta todo o alongamento do corpo Três Alonga Cabeça pode ir lá na perna Quatro Cinco Inspira Olha para frente Solta o ar Junta as mãos diante do peito Inspira Eleva o tronco Solta o ar Imagina como se você fosse dar um chute com o seu calcanhar direito lá no alto E sustenta Um Contraia o abdômen Dois Com o seu corpo bem paradinho Três Quatro Cinco Leva a perna direita no solo As mãos no chão Inspira Sobe Lembra que você pode colocar a planta dos pés no solo Respira Ponta do nariz Aponta para o teto Um Força no braço Dois Respira Três Só mais um pouquinho Quatro Cinco Sentou no meio das duas mãos Dobre o joelho esquerdo Põe a planta do pé esquerdo lá na coxa direita Inspira Vai lá no alto Sobe Alonga Exala Desce em Janusir Shasana Busca o seu pé direito Coloca os dois ombros da mesma altura Bissu E respira Bom Eu acho que dá para descer um pouquinho mais Dois Tenta aprofundar Três Aprofunda Quatro Cinco Fica na postura Inspira Olha para frente Exala Junta as mãos diante do peito Inspira Eleva o tronco Exala Subiu Sustenta Um Perna lá no alto Isso Dois Três Quatro Contrai o abdômen Cinco Inspira Exala Cruza as duas pernas Tchaturanga Dandas Leva o corpo lá para frente Desce Inala Urdhivamuk Exala Adhmuk Atenção Postura da prancha Inspira Expira Contrai o abdômen Você pode ficar aqui Com o abdômen bem contraído Mas se você puder Você vai subir a perna esquerda Apontando a pontinha dos dedos do pé esquerdo Lá para trás Um Respira Dois Três Respira Quatro Cinco Pé esquerdo no solo Inspira Exala Tchaturanga Inala Urdhivamuk Alonga Alonga o abdômen Exala Postura da prancha Pode ficar com os dois pés no solo Ou subir a perna direita Respira Um Sente o fortalecimento dos braços Dois Respira Aperta o umbigo para dentro Três Respira Está acabando Quatro Cinco Quando exalar Tchaturanga Nandasa Inala Urdhivamuk Abre o peito Exala Balasana Senta lá Senta lá nos seus calcanhares Os braços bem alongados Gira a palma das mãos para cima Movimento um pouquinho os punhos, os dedos Respira Respira Pode cruzar suas pernas Leva o quadril no solo E aí E aí Vou dar algumas opções Você pode inspirar E ao soltar o ar Lá na frente Alongando Se estiver muito pesado Você pode colocar os pés como em Bada Konasana E soltar o ar E encostar lá nos joelhos Movimento com respiração Quinze movimentos Pode começar No seu ritmo No seu tempo Concentrando no seu abdômen E no ar Quando inspira E quando expira Concentra lá no centro do corpo Centro de saúde De força Isso Quinze movimentos Respiração pelas narinas Não utilize a boca Quando você finalizar os quinze Você abraça um pouquinho as duas pernas Deitando no solo Para que as suas coxas Massageiem o seu abdômen Perceba como seu corpo aquece ainda mais Despertando o Agni Fogo digestivo Quem terminou os quinze Abraçou um pouquinho as duas pernas Faça duas respirações profundas E para finalizar Mais quinze movimentos Vamos lá Dani Mais quinze Lembra que Três é um número sagrado Então trinta é múltiplo de três Aí faz trinta Isso Sem pressa No seu ritmo O objetivo É despertar o máximo da sua saúde Trabalhando o terceiro chakra Quando finalizar A gente vai dar início às posturas invertidas Mas vai sem pressa No seu ritmo No seu tempo Quando for para as posturas invertidas Se você estiver muito cansado Muito cansado Ou estiver no período menstrual Você vai fazer essa postura aqui Que eu estou demonstrando E vai ficar aqui Por quinze respirações Se você Está tranquilo Pode escolher uma das posturas Que você já conhece Para também fazer quinze respirações Sugiro Começar com Viparita Viparita Cinco Savangasana Cinco Halasana Cinco Mas você pode escolher o que você quiser Fazer como invertida Para rejuvenescer o corpo todo Não deixe o corpo esfriar Excelente Tranquilo a lombar? Isso Lembra que são quinze respirações Não deixe o corpo esfriar Não deixe o corpo estere Não deixe o corpo Mas você pode escolher Olha o corpo Que é isso Como se você quiser E aí Em Quando você terminar a postura invertida, a gente tem três minutinhos livres para você fazer o que você quiser, o que você se sentir confortável e o que o seu corpo estiver te pedindo para fazer. Minutos livres no final da prática. Você pode se alongar, pode repetir alguma postura que a gente fez na aula já ou fazer alguma outra postura que hoje você não trabalhou, mas que você está afim de fazer. Mais dois minutos livres. Quando você sentir que já está legal, já está bom, você pode deitar em Shavasana. Deitando com a sua cabeça lá onde estavam os seus pés no início da aula. E ajustar o corpo até encontrar uma posição bem confortável para você. Quando você se deitar, solte e relaxe completamente todo o peso do seu corpo no solo. Inspire, expanda o abdômen. E ao expirar, relaxe e solte o abdômen. Solte e relaxe completamente todo o peso do seu corpo no solo. Comece relaxando os membros inferiores, soltando da pontinha dos pés até o quadril. Depois, relaxe sua coluna e os músculos das costas. E para relaxar todo o tronco, relaxe também a barriga, o peito e os órgãos internos. Relaxe os membros superiores, soltando da pontinha dos dedos das mãos até os ombros. Relaxe o pescoço, a cabeça e os músculos do rosto. Relaxe também a sua mente e utilize a sua imaginação para te ajudar nesse processo de relaxamento. Nesse momento, imagine que você está caminhando na beira do rio Ganges, na Índia. Sinta a brisa suave do rio na sua pele e ouça os sons da água correndo. Você está rodeado pela beleza natural e histórica de uns lugares mais sagrados do mundo. Enquanto você caminha, vá se conectando com a sua cultura e com a sua espiritualidade. Se permita sentir a presença da deusa Ganga e do deus Shiva, que abençoa este lugar sagrado. Sinta a energia divina que permeia o ar ao seu redor. E à medida que você caminha, deixe seus pensamentos irem embora e vá se concentrando na sua respiração. Inspirando, exalando lentamente. Permitindo que cada respiração leve você a um estado mais profundo de relaxamento. Sentindo a serenidade e a paz que emanam desse lugar sagrado. Deixando todas as suas preocupações e tensões desaparecerem no ar fresco do rio. Sinta a alegria e a gratidão por estar presente neste momento sagrado. Relaxe. 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 Amém. Amém. Vai então trazendo a sua atenção de volta ao aqui e agora, ao momento presente. Inspire, expire bem profundo. Comece a acordar e despertar todo o seu corpo. Movimente os dedos das mãos, os dedos dos pés e gire a sua cabeça para um lado e para o outro. Depois se alongue, se espreguice bem, vá se esticando completamente, como se você acordasse de um sono muito profundo. Vire então o seu corpo de lado. Vai levando o tronco com a ajuda dos braços, voltando para a postura sentada. Perceba como você se sente ao final da prática. Entrega as suas mãos unidas diante do peito. Palma com palma. Nós vamos encerrar essa prática entoando juntos o Shanti Mantra, o Mantra da Paz. Respire. Shanti, Shanti, Shanti. Para mim, devotado à verdade, que o vento sopre suavemente. Que os rios corram tranquilamente. Que as plantas, na forma de alimento e remédio, sejam doces e benéficas. Que o dia e a noite sejam agradáveis. Que a terra, o céu, os pais, as árvores que dão frutos, o sol, o mar, sejam benéficos para todos nós. Com o corpo, a mente e a alma mais calmos, mais fortes, tranquilos e energizados, encerramos a nossa prática nos saudando. Namaste. 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 Muito bem, eu espero que você tenha gostado dessa prática, que eu guiei com muito carinho para todos vocês. Conto com o seu like. Se você ainda não é inscrito, é inscrito aqui no canal, se inscreva. E se você quiser estar aqui em Búzio junto comigo, em junho, nós temos o nosso encontro presencial. A gente ainda tem algumas vagas. Nós vamos ficar num resort maravilhoso, de frente para o mar, praticando yoga, meditação, dança circular, com comidinha vegana, trilha no meio da mata, com um local muito legal. Aliás, eu mostrei a trilha uns dias atrás aqui no meu Instagram. Se você não acompanha o nosso Instagram da escola ainda, arroba escola casa shanty, vai lá porque lá tem muito conteúdo. Aliás, o conteúdo de lá é diferente do conteúdo daqui. Eu trabalho trazendo conteúdo para o YouTube e trabalho levando conteúdo para o Instagram. Sempre conectados com Ayurveda, nutrição, yoga, meditação, esses assuntos que a gente gosta muito. Eu agradeço de coração por você compartilhar sua energia comigo. E agradeço também as mensagens que vocês deixam com tanto carinho e contando como que as aulas de yoga mudam a vida de vocês. As aulas também mudaram a minha vida e é por isso que eu me dedico a isso. Obrigado pela sua presença. Nos encontramos na próxima aula ou então com o nosso conteúdo lá no Instagram. Te espero lá. Até mais. Tchau. Tchau.